Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa Que Pode. Eu sou o Léo Tristão e eu estou junto com o meu sócio Samir Karam recebendo num episódio mais do que especial duas colegas de trabalho da Performa que vão contar uma jornada muito legal que a gente viveu juntos, né? Nós quatro tivemos o prazer de viver com elas essa jornada transformacional. Que foi o nosso programa de formação de talentos, o Forma representado até na camisa da Carol. Estamos aqui hoje com a Carol que hoje está na nossa área de Service Design e a Letícia, que a gente carinhosamente chama de Lê que hoje está na nossa área de Excelência de Processos ela hoje tem ajudado a gente a colocar a casa em ordem a Letícia que fica pegando no pé da galera a locação. Ela virou o nosso cão de guarda agora. Meninas, muito obrigado pela disponibilidade de vocês virem bater esse papo com a gente como eu falei na abertura, a gente viveu juntos uma jornada muito transformadora para todos nós, né? Eu acho que isso que foi muito bacana de tudo que a gente viveu Tanto que a gente aprendeu não está escrito, né? A gente, só para contextualizar, né galera A gente fez a primeira turma do nosso programa de formação de talentos voltado para pessoas pretas e pardas Esse foi um mote que a gente colocou E no final das contas eu falei para vocês Isso para mim foi a parte menos relevante do processo todo Eu acho que foi a primeira vez que a gente se viu como uma... com uma turma na mão que quando terminou o programa a gente não queria mandar ninguém embora Apesar de ser uma regra do programa que a gente ficasse com, no máximo, metade da turma Regras existem para ser quebradas Dos 10, ficamos com... 8 8 Então, do tipo... Foi a turma mais incrível que eu já vi em ação Essa turma para mim teve vários significados diferentes, né? A gente estava meio que equilibrado, homem e mulher que não é normal Normalmente a área... Tecnologia É, principalmente no... Apesar de na performance a gente estar numa proporção muito boa Na sala de aula não é assim Pelo menos na... Só que qual foi a vantagem que eu acho que a gente teve nessa turma? A gente não fez só para a área de TI Eu acho que o que eu mais gostei dessa turma do Forma foi isso, a gente ter feito para todas as áreas da empresa Inclusive abrimos para o marketing, abrimos para o financeiro Tudo bem que no marketing e finanças não veio, né? E no final a gente trouxe uma turma excelente Só para contar um pouquinho para o pessoal o que é o Forma, né? Antes das meninas também contarem como é que foi a trajetória do ponto de vista de vocês, né? Eu quero muito ouvir essa história Como vocês ficaram sabendo, como é que começou, vamos contar... Ouvir a história da boca das protagonistas Até antes, né? Exatamente, né? Do nosso lado a gente viu que teve mais de 800 inscritos, quase 900 inscritos, né? Para um programa... Muita gente É, que a gente tinha que selecionar 10 e depois a gente tinha que selecionar 5, 6 ou 6 duas aqui, né? Representando toda essa galera, né? Que participou, que concorreu Você lembra quantas pessoas a gente trouxe para a shortlist dos novos tempos? Ah, foi... Virou uns 50 50 e poucas, é E aí depois... Aí teve entrevistas Foi a galera de entrevista e vídeo, né? É, tem vídeo, a gente analisou bastante vídeo Enfim, e a jornada, né? O Forma vem de formação de talentos, né? O programa de formação de talentos, né? Então faz parte, inclusive, do nosso propósito de desenvolver pessoas para construir o futuro Não só contratar profissionais, quando a gente precisa ir para o mercado Que já tenham experiência, que já tenham trabalho, que já tenham carreira na área de tecnologia Mas também ajudar a formar profissionais que a gente sabe o tanto quanto o mercado precisa, né? O tanto quanto o mercado ainda tem muito mais oportunidade do que profissionais para preencher essas oportunidades Então isso faz parte também do nosso DNA, só para o pessoal entender o que é o Forma, né? Então a gente, a cada ano, a gente abre uma turma, né? Acho que já essa é a terceira ou quarta turma Essa foi a maior delas de longe, né? De fato, que a gente conseguiu absorver Justamente porque o objetivo não é esse O objetivo é a gente formar para o mercado, né? Óbvio que a gente, né? Como tem demanda... A próxima edição tem certeza que será ainda maior Ainda maior Olha, então como a Performa vem crescendo, a gente vem conseguindo, né? Felizmente criar oportunidade Mas o maior objetivo nosso é realmente ajudar, né? Apoiar realmente pessoas que estão buscando essa transição E quem vem para a Performa ou quem vai para o mercado Historicamente, 100% vem conseguindo se encaixar na carreira Seja na Performa ou em outras empresas Então acho que isso é um pouco para o pessoal conhecer o que é o programa E por que a gente criou esse programa, né? Agora, o ponto que eu achei legal do programa E aí eu vou abrir até perguntando para você, Lê Porque você, como muitas pessoas que estão na Performa hoje Isso é que é legal Vieram de uma transição de carreira Sim A gente hoje tem casos que eu sinto muito orgulho De a gente estar conseguindo proporcionar isso dentro da Performa A gente tem caso icônico Para mim tem dois casos muito icônicos Mas que era pedreiro e hoje é um deve Mas um excelente deve, né? Ajudando a gente Até em projeto internacional Eu fico assim, cara Como educação tem um poder transformador, né? Demais E aí eu queria, Lê, que você me contasse um pouquinho, né? Para a galera entender a sua trajetória Você também fez uma transição de carreira, né? Qual é a sua formação original, Lê? Eu sou formada em logística Verdade Sou formada em logística Trabalhei muito tempo na área, né? Aham Depois, eu trabalhei também no Maung Eu trabalhava em paralelo no Maung Que é uma área que eu gosto também de trabalhar Mas eu trabalhava mais no administrativo E na logística eu cuidava mais em questão de sinistro Rastreamento de carga, né? Sempre com atendimento ao cliente Mas bem diferenciado na questão que eu trabalho hoje, né? Isso já em Campinas? Em Campinas Já estava, morava aqui Na atual FedEx agora, né? Ah, legal Na época era TNT TNT, né? Legal, legal Olê, e o que que te motivou a querer trocar de área? Ir para a tecnologia Primeiro que a área de TI O que eu pensei na questão de transição A questão dos horários, né? De ser mais flexível Até mesmo pelo problema de saúde que eu tenho E questão também de que eu já estava Eu estava estudando Procurando algo para fazer Durante a pandemia E eu vou ouvir falar da área de dados Eu falei, eu vou estudar Porque eu tenho A logística é um pouco a ver, né? Hoje que eu trabalho na área Eu vejo que abrange muita coisa Principalmente a área de processo Legal Que é a que eu pego mais do Logística é processo 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 Exato E me surpreendeu até Depois que eu Porque uma coisa é a gente estudar, né? A gente Eu mesmo estudei engenharia de dados E a gente estudou engenharia de dados E você entra na área Você vê que o forma foi exatamente isso Se a gente estivesse na faculdade A gente não ia aprender tanto Quanto dentro do programa É que na faculdade Não tem ninguém tão chato Igual o Zé Para ficar pegando Não fala do Zé Porque o Zé é parceiro O Zé e o Will Foram excelentes professores Legal Que massa O Will era seu anjo no programa É, era meu mentor No programa, né? Aprendi demais com ele O Zé é o diabinho O diabinho O contrário Boa, boa O contrário Carol E você, querida? Vamos lá Você hoje está lá Na nossa área de Service Design Brilhando já em projeto Mas como O que a Carol fazia Antes do Forma? Então, eu trabalhava Como assistente de coordenação No Senac Campinas E aí Eu sempre tive Essa vontade De trabalhar com TI Mas como que eu comecei Lá dentro? O pessoal não sabia Arrumar uma impressora O pessoal não conseguia Tirar Que da hora É, o pessoal não conseguia Acessar um e-mail O pessoal não conseguia Teve alguma atualização Ali no sistema operacional Não conseguia logar Então eu comecei a fazer Esse tipo de movimento Ia lá, ajudava um pouquinho aqui Um pouquinho ali E aí eu fui percebendo Que eu tinha praticidade Pra fazer isso Né? Que eu conseguia ajudar Nem era a sua responsabilidade Mas você acabava ajudando Não ia, não fluía bem Eu acabava fluindo ali De uma forma muito natural E aí eu comecei a perceber Todo mundo Quando tinha problema Com tecnologia Me chamava Eu virei tipo A suporte Sabe? Não, bom saber Porque eu tenho problema Com tecnologia Eu não sei o que acontece Não E aí eu falei Cara, tem alguma coisa aí Inexplorada E aí eu fui estudar Comecei com uma pós-graduação Em dados Pela ESPM Depois fui fazer Produtos digitais Pela Coru E aí eu Ah, você fez na Coru Legal Foi lá, né Que a gente estava No evento Aliás, uma baita escola Mas você também conheceu O programa Pela Coru Pela Coru Eu estudei engenharia de dados Na Coru Ah, legal Que legal Boa Eu conheci o pessoal Da Performa na feira Que a gente tem uma feira Chamada Conecta Que ela conecta Os estudantes Com as empresas Sim Quem da Performa Que estava Foi a Thalia e a Carol, né Que estavam Não, era o Yuri Era a Carol e a Evelyn E a Uyara foi também? A Uyara também A Uyara Feito Os quatro Legal Que da hora, gente Eles estavam lá E aí eu acho que a Coru Ela teve esse papel De empoderamento, sabe Porque a gente estava Numa situação Que a gente estava fazendo Essa transição Só que a gente não acreditava Porque a teoria Ela é muito diferente Da prática Então quando você vai Atuar ali realmente No mercado Que você capta Esses detalhes Essas pequenas diferenças E a Coru Ela foi esse impulsionador Conectando vocês Que é a Performa Conosco Que estávamos ali Estudando para transicionar De carreira Legal E como é que foi Participar do processo? Eu quero Eu tenho curiosidade De saber Exatamente isso É Durante Isso Antes de entrar Como é que foi? Legal, estava lá Você manda um Tipo assim Você se inscreve Num negócio desse É muito efêmero Você fala Acho que não vai dar nada Eu estava com esse sentimento Que não ia dar nada Vai dar nada Meu, mas eu entendo Eu entendo Porque realmente É muito difícil Muito difícil Muito concorrido Não, mas vocês não sabiam Quantas pessoas tinham Mas a área de TI Por si só Já é muito concorrida Então a gente tinha Essa consciência Gente, foram quase 900 inscrições Só para vocês terem ideia Sabe qual era Tipo assim Toda vez que a gente vai Fazer alguma coisa Hoje vocês estão dentro De casa Vocês sabem A gente tem Nossas metas A nossa meta de inscrição Eram 150 Nossa A gente falou assim Cara, se a gente tiver 150 inscrições Multiplicaram Tá ótimo Porque no meio de 150 Eu acho que Eu falei Pô galera A gente vai ter que tirar Aí 8% Né, não Dar 7% Para poder Montar a turma Pô, tá ótimo Tá ótimo Cara Vieram 800 e poucas inscrições E aí tanto que a gente Colocou uma fase Né, como é que foi viver Esse processo Desde a inscrição Como é que foi pra você Lê, vamos lá Primeiro que a gente Eu recebi o panfleto Lá na Curu Eu falei Eu vou me inscrever Pelo menos pra eu saber Como que é o processo Adjetivo Legal Na minha área Com mindset É, eu falei Vou testar isso aí Né Se não der certo Eu pelo menos sei Como funciona Me inscrevi, né Primeiro foi um A gente entrou lá No site Se inscreveu Depois veio a etapa De vídeo Né De vídeo Você tinha a opção De fazer um vídeo Ou uma carta Eu fiz os dois Porque eu sou mega ansiosa Mas e Boa Mas isso Ó Quando chegou nessa etapa Foi o que eu te falei A gente já tinha reduzido Aí por umas Cinquenta e cinco Sessenta pessoas Sim Já tinha tido Um baixa Funil Um funil Verdade Qual foi o primeiro critério Era só inscrição Não tinha Era inscrição E você tinha Um questionário Um questionário De match cultural A vaga Se enquadrava realmente Para os critérios Teve muito tempo Entre a inscrição E o primeiro retorno Nossa Eu não lembro Eu confesso que na época Eu não estava envolvido Dois meses Uns dois meses Nossa Não Eu acho que não foi tudo isso não No meu foi Porque assim que eu recebi O conflito Eu me inscrevi Eu falei Eu vou Ah então foi por isso É o processo todo Acho que não foi isso O processo de conta A gente tem um período maior Para inscrições Ela se inscreveu logo Quando abriu Eu me inscrevi Quando estava quase fechando Com que sentimento Carol Não vai dar nada Não vai dar nada Não vai acontecer nada Vou só ali testar Conhecer o pessoal do RH Conversar um pouquinho Eu lembro que quando fechou As inscrições Vocês divulgaram os números Ah é isso A gente fez um post E aí eu falei Caramba Não vai rolar Eu falei nunca Tinha nada 900 e pouco 900 e pouco Foi 900 Mas era Mas foi um pouco Aí eu falei Já era Como é que a gente vai Selecionar agora Foi um problema Para a gente também Porque é aquela Quando a gente faz Normalmente Isso até A gente não está acostumado A fazer plano Para o sucesso A gente faz plano Para o fracasso Todo mundo Todo mundo É natural do ser humano Então Tipo assim Puta Preciso ganhar mil reais Para pagar minhas contas Mas se eu ganhar menos Se eu não ganhar Aí você fala Se eu ganhar menos Eu vou cortar isso Vai criando um plano B Você não está nem preparado Vai fazer besteira Então A gente cometeu esse erro A gente não tinha um plano Para o sucesso Aí quando a gente viu o número Rapidamente se reúne E vocês conhece Junta todo mundo Numa sala Modo perform E tipo Galera Vamos resolver isso aqui E vocês não deixaram isso Perpassar para os candidatos Legal Legal Isso é o mais legal Porque quando eu fui me inscrever Eu vi que a missão de vocês Combinava muito com a minha Que é desenvolver pessoas Sempre tive isso com mim Você já trabalhava com educação Exatamente Sempre quis E aí Todo o processo Ele foi muito humanizado Sabe Eu realmente senti Que eu podia ser eu ali Não foi uma coisa forçada Que eu precisava Impressionar alguém Para conseguir uma vaga Eu acho que a Lê também Teve esse sentimento Que massa Ó Feedback Nunca tinha ouvido isso De vocês Estou surpreso E muito feliz De ouvir algo assim As entrevistas A maneira com que a gente Foi tratado Desde o começo Até o final do processo O que eu percebi Pelo menos Nas minhas entrevistas É que Tinha interesse sim Dos meus conhecimentos Mas também De conhecer De conhecer a minha história E de me dar Essa oportunidade E de quem você era De quem você é Muito além de Habilidades técnicas Sabe Porque o forma Era pra gente aprender E geralmente Habilidade técnica É treinável Exato Entendeu Tipo assim Imagina que amanhã Depois Hoje a gente está Trabalhando com gira Então vamos supor Que amanhã A gente vai trabalhar Com juro gira Entendeu O que a gente vai fazer Troca todo mundo Não A gente vai pegar As pessoas que já estão lá Todo mundo vai aprender A usar o juro gira E mudamos a ferramenta Acabou Não tem Agora as pessoas É É difícil mudar A gente precisa Filosofia do design Exato As pessoas Entender realmente Esse lado humano Legal ouvir de vocês Porque também do lado Quando a gente planeja As coisas É isso A gente não queria fazer Um processo seletivo técnico Porque a premissa era Não ter experiência Então seria paradoxal Você ir lá E fazer uma entrevista Técnica De alguém que você Não quer Que faça Que tenha necessariamente Uma experiência técnica Então como Como captar Esse lado humano Das pessoas Como entender Se as pessoas Vão ter um match De cultura Com o que a gente acredita Era um baita desafio Para a gente Teve um dos episódios Que a gente trocou Uma ideia Eu estou tentando lembrar Aqui mas minha memória Não está me ajudando Já já eu lembro Quase 50 A gente estava falando Sobre isso Que tem um lado Que eu acho Que a galera Que está em posição De liderança Os empresários E etc Precisam mudar um pouco Que é a questão seguinte Todo mundo fala Que é legal Da oportunidade Que tem que Beleza Então o discurso Está bonito Aí quando você abre Uma vaga Você exige experiência Júnior com Pós-graduação Com 3 anos Com 3 anos Com 3 anos Com 3 anos E júnior O discurso Está batendo com a prática Léo Eu vim a comentar Exatamente sobre isso Virou meme Exato Eu já fiz diversos Processos seletivos Antes de conhecer a performance Para a área de tecnologia E quando chegava Na parte de experiência Eu sentia Que dava uma rusga Sabe quando você percebe Que o recrutador Ele já fica mais Fechado Acontecia isso Comigo sempre E eu ficava tão frustrada E eram vagas Para júnior Não era uma vaga Para sênior Aí beleza Você fala Pô cara Não, não Sempre para júnior Gente E assim Sempre essa devolutiva Sabe O discurso Aquele que você falou Estamos aqui Estamos abertos Queremos fazer a contratação Estamos dispostos A treinar Evoluir as habilidades Mas na prática Eu lembro Eu lembro Quer ver um ponto Que pegou Quando se fala Em diversidade Em empresa É muito legal É muito bacana Quando você bate Na tecla É Você quer diversidade Mas existem lugares Que querem diversidade Até um certo ponto É Eu quero Alguém diverso Mas nem tanto Mas que seja Igual a mim Não me dê Tanto problema E o processo seletivo Ele serve também Como um divisor Nisso daí E a perfora Não foi assim Interessante A minha experiência De vida Vocês conhecem um pouco Não sei se eu posso Dividir aqui O que você sentia A vontade Dentro das minhas dificuldades E dentro Das minhas Das minhas limitações E das minhas deficiências Eu sentia que Quando eu dizia A deficiência que eu tinha E o problema que eu tinha Isso já era um fator De não aprovação De exclusão Tipo A vaga é pra Pra PCD E é diversa Mas é diverso Até um certo ponto Porque a gente Porque O diferente assusta E as vezes as pessoas Sabem lidar com aquilo Você Não é PCD Sim Conta como PCD Eu sou surda Sim, conta O Léo não sabia Eu tenho surdeza Eu tenho um grau de surdeza Mas você usa o aparelho? Ainda não Tá Aí A neurodiversidade Junto com a Com a PCD Não é só você não Lá na Performa Deve ter uns 40, 50 Que são surdos Porque a gente fala Eles não entendem Negócio do apontamento De hora mesmo Eu tenho certeza Aí é quem finge Não, mas o apontamento De hora Você sofre Puta gente Então a empresa Mais inclusiva Do planeta Não é o que Tá escrito Tem procedimento Também Tudo O pior é o que finge Não O O O ponto Não, é bom O bom ponto Esse que você trouxe É legal É adversário Em todos os seus fatores Em todos os seus fatores E aí você chega Com uma Eu tenho uma bagagem de vida Muito grande Nessa questão E aí a gente Como é que você lida com isso No processo seletivo Você sendo empresa Porque a gente sabe também que A gente só precisa de uma oportunidade E geralmente quando você tem E você tem essa porta aberta A gente agarra e mostra Que a gente é muito mais E na performance Isso eu falo Eu sempre falei E eu vou reforçar aqui Eu sempre fui tratada Como Letícia Profissional De engenharia de dados Nunca fui vista De qualquer outra forma É tanto que o Leandro Nem sabia Eu nem sabia E eu falo assim O negócio do ser tratado De igual pra igual É aquela Pro bem e pro mal É na hora de receber um elogio E na hora de receber um feedback negativo Exato Tal coisa não funcionou Parabéns Letícia Foi sensacional Isso pra mim é inclusão Isso pra mim é inclusão Não é do tipo assim Ó Vamos pegar leve O Léo pega leve com ele Não mano Muito pelo contrário A forma de eu me sentir incluído Eu pelo menos sempre pensei dessa maneira É se todo mundo realmente é tratado igual Eu concordo Eu apesar de ser Também já falei isso aqui no episódio Apesar de eu ser talvez o cara mais capitalista Que vocês vão conhecer na face da terra A questão da meritocracia pra mim É um negócio que eu fico assim Puta Meritocracia é legal De um determinado nível pra cima Porque o ponto real É o seguinte Imagina Eu vou traçar um paralelo me usando Imagina o meu filho Que cresceu com todas as condições Que ele cresceu Aula particular É, etc Competindo numa mesma vaga de emprego Comigo na idade dele Que não tive todos os acessos que ele teve Cara, não é meritocracia isso E também não é culpa dele nem minha Tipo assim A gente nasceu em outro rolê Agora, a partir do momento Olha só Entrei na empresa Ó Entrei na empresa Então agora Tá todo mundo no mesmo patamar No mesmo patamar Ainda tem um certo desnível aí Mas aí eu fui progredindo Puta, tô lá com dois, três, quatro, cinco, seis, sete anos de empresa Cara, daqui pra frente pra mim aí é meritocracia Aí já deu tempo de igualar todo mundo Todo mundo ter acesso às mesmas oportunidades Então aquela meritocracia crua Ali desde o momento zero Por isso, imagina que a gente abre um programa de estágio Tudo bem Galera, se inscreve aí Entendeu? Puta, será que um cara Vamos lá Estudou a vida inteira em escola particular Aí o pai é aquele cara que foi transferido Viveu dois anos na Alemanha Dois anos nos Estados Unidos e tal Voltou, se candidata a uma vaga Programa O cara tem computador Desde os 14 anos de idade É desenvolvedor Então, mas por isso que se fala de diversidade Equidade e inclusão Sim Um não vive sem o outro Não Esse é o ponto Não adianta você só colocar diversidade E não dar condições Exatamente E também não adianta você só colocar as mesmas regras Se você não tiver um programa de inclusão Pra que entre nessa esteira Sim Então eu acho que as três coisas Até o conceito foi evoluindo com o tempo Não sou especialista, obviamente Quero ver a visão de vocês Mas E eu entendo que hoje ele chegou Num grau de maturidade O assunto nas empresas Diversidade, equidade e inclusão Até pensando que essas três coisas Elas são complementares Com certeza A gente fala o tanto que o pensamento De diversidade agrega Pra todo mundo Pra gente, pô Num projeto de design A gente fala isso o tempo todo Cara, design não tem como você fazer Com o viés único Antidisciplinar Exato Então o viés único Ele é muito prejudicial A um projeto Você precisa ter vários pontos De vista diferentes Mas ela é uma das pilares Do A equidade Como você colocou E também Tratar todo mundo igual E a inclusão Que são realmente programas Pra você poder Onde existe um sistema Cargas históricas Que dificultam Eu posso ter um exemplo Do próprio programa Forma Vai lá O que aconteceu comigo Antes de iniciar no Forma Eu tava estudando À noite E trabalhando Das 8h às 5h da tarde Estudando Das 7h às 10h da noite Nossa É A minha semana era assim De segunda a sexta De sábado eu fazia curso de inglês Tá E de domingo eu tentava fazer Alguma coisinha ali pra mim Mas assim Eu não tinha mais tempo Uhum E todas as vagas Que eu prestava Queriam que eu tivesse Pelo menos um case E aí eu pergunto pra você Que horas você vai fazer o case? Como é que eu ia desenvolver um case Se eu tava trabalhando Se quase 50 horas por semana Nossa Estudando à noite E ainda trabalhando em inglês Entendeu? Pra uma pessoa que ela não tem a necessidade De estar trabalhando E estudando É muito mais fácil Ou seja, as pessoas já tinham uma vantagem No processo Exatamente E aí eu não consegui Me avançar nos processos Por causa disso Eu muitas vezes pensei Em pedir demissão E fazer trabalho voluntário Pra ter a experiência Só pra poder ter tempo Ah, entendi É, mas e aí Como é que eu pago o boleto? O mundo de barriga vazia Exato Como é que eu pago o boleto? E eu penso muito nisso No Forma Foi essa a oportunidade Que vocês me deram De estudar A gente fala assim Carol Estuda porque a gente vai estar aqui Te guardando Agora Fala uma coisa pra mim Quanto Quanto vocês xingaram a gente Quando veio a história Do faz um vídeo Ou escreve uma carta Porque eu falei Meu, a galera vai ficar muito puta De ter que fazer isso, cara Porque não é fácil Você ir lá Gravar um vídeo E mandar Ou vocês acharam de boa Assim Puta, legal Progredi Qual foi o sentimento? Geralmente Na área de tecnologia Quando você se escreve Eles pedem um vídeo, né? Ah, é? É Agora os processos seletivos Então a gente meio Eu pelo menos já esperava Só que aí Como tinha a opção da carta Eu fiquei na dúvida Eu falei O que que eu faço? Aí eu falei Eu vou fazer os dois Na dúvida Eu faço os dois E tá tudo certo É No meu caso Eu decidi fazer a carta Porque eu acho que escrevo melhor Assim E com o vídeo Eu tenho um pouco mais de dificuldade Porque eu gosto de falar presencialmente Com as pessoas, entendeu? Eu tenho esse aprox De estar ali conversando Olhando no olho, entendeu? Então pra mim não ia ficar uma coisa Muito natural Eu também não gostava muito de gravar Hoje a Nath me deu umas broncas Umas coisas É Eu tenho que desenvolver Já desenvolvi um pouco mais Mas no começo Nossa, eu falo com mil pessoas É, falar com uma câmera Já travava É, exatamente Pode botar mil pessoas no público Você falar Olhando pra uma câmera É muito chato É muito chato Exatamente Aí você fica Gagueja Esquece É, não é a mesma coisa Você tá falando ao vivo assim Você fala assim Com mil pessoas no público É um maracanã Exato Eu converso Troco ideia É Cara, sempre fui Igual Realmente tem que desenvolver Legal E aí Vocês Como é Pós-vídeo Pós-vídeo Como é que foi Que ligaram pra vocês Como é que vocês receberam a notícia De que vocês tinham sido selecionadas Eu lembro Eu lembro também Falta primeiro Eu lembro que o Yara me ligou, né E falou que eu tinha passado O processo seletivo Que o meu vídeo tinha sido selecionado Só que tinha mais uma entrevista Ah, tá Tinha entrevista Tinha mais uma entrevista Pós-vídeo Que não era o fim Gente, né E aí A gente fez mais duas entrevistas No meu caso Fiz com ela E aí veio a notícia Com ela e com quem? Você lembra aqui? Só com ela É Duas com ela Com ela As duas Não sei se o Zé tava junto, né Mas eu não lembro Mas eu lembro que foi com ela As duas últimas entrevistas E você? O meu caso foi também similar Então a Evelyn me ligou Falou que eu tinha passado Pra próxima etapa Aí ela agendou um bate-papo comigo Eu e ela somente Depois com o Mabijo Isso, é Aí quando eu fui pra entrevista Com a Mabicaju Eu falei Nossa, é aqui mesmo É aqui mesmo Que eu quero amarrar Meu burro É aquela senhora Apesar da Mabir Na reunião Ela não te fez desistir Nossa, é muito do contrário Elas me deixaram Tão à vontade Que a gente já foi Conversando ali Sobre outras coisas Como é que tava Você quase que gerou O primeiro case ali É, exatamente Na própria entrevista Você já faz O primeiro case ali De sucesso Mas foi bem isso Elas me deixaram Muito à vontade A gente conseguiu ali Trocar um papo legal Sobre objetivos Missão Valores E como que tudo isso Se conectava com a performa Legal Porque eu acho que no fim A entrevista é pra isso Sim, sim Pra conhecer Conhecer É difícil E aí é todo mundo Se conhecer Vocês também Conhecerem a gente A gente avaliação Realmente Eu ficava muito Com esse receio Não sei você Mas eu ficava assim Nossa gente Tá bom demais Pra ser verdade Será que eu vou Entrar lá As pessoas vão ser assim Aí ficava com um pezinho Atrás assim Sabe Aí eu ficava analisando tudo A forma como as pessoas falavam As transições de carreira Como se comunicavam Gente Que massa Esse negócio de transição de carreira É muito louco Porque na performance A gente não tem a hierarquia Aquela coisa de E eu venho de logística Nossa Que é algo que sim Compreisa super Conceitual E tudo bem também São empresas Mais tradicionais Mais tradicionais E tudo Até o Zé me zoou Esse dia Falou Você pode ser menos formal Nos e-mails Mas eu falei Não É hábito Porque a gente vem De um universo Bem diferente Da performance E a cultura da empresa Ela assusta Nessa questão A gente fala Eu devo estar A gente até se pegava Nos corredores Pensando Será que É que a gente vai Até os seis meses Assim mesmo Nessa coisa De estudar mesmo Do povo se importar Com a gente Né É É verdade O pessoal se importar Com a gente De deixar a gente A vontade De a gente ter liberdade Para falar Nos projetos Nos processos Ninguém cortar a gente Enquanto a gente Está ali Mesmo porque O que vocês viram Pelo menos No time de processos Eu vi que Eu era ouvida Mesmo não sendo Tão experiente Na área Não tendo experiência Nenhuma Aliás E Valia a minha palavra Eu contava Mesmo E isso Quando você chega Em algum lugar Que você é novo Isso não conta muito Tipo Você está aprendendo Vai devagar Então na performance Então meninas Mas eu preciso Dar uma notícia Triste para vocês Não é só Fez mesmo Isso não é mérito Isso não é mérito Nosso Porque olha o que acontece A gente também Já discutiu isso aqui Algumas vezes Se eu começo A te podar O tempo inteiro Olha só Você está falando Eu vou traçar Um paralelo Sabe o que vocês Fizeram ao longo Desses seis meses Geraram um monte De case Sim Eu não estou dizendo Que a opinião De vocês Vai ser usada Y litre Do jeito que precisa Como nem as minhas Opiniões são utilizadas Tipo Nem a do Samir Tem horas que eu E o Samir Temos opiniões diferentes O André tem outra Terceira opinião O Zé tem outra Agora Vocês estão se desenvolvendo Então Vocês estão criando cases Sim Vocês estão vendo Puta A opinião entrou Não funcionou Puta Beleza Isso aqui realmente Pô O cara deu uma ideia Melhor que a minha E está tudo bem Você começa a cocriar Porque também Muito pouco Provável De que tudo Que você falou Está errado Então você Pesca uma coisa Peraí Mas o ponto de vista Da lei ali É interessante Se a gente pegar aquilo Construir com o que ele falou No final das coisas Uma coisa que eu aprendi Com o Samir É o seguinte A melhor solução Ela dificilmente Na cabeça de uma pessoa só Com certeza Quanto mais pessoas Estiverem participando Melhor para a empresa E outro ponto também Que a gente já falou aqui Vocês não tem ideia De como a empresa Agora eu estou falando Como empresário Eu não estou falando Como o Léo Do dia a dia Do negócio A gente como empresa Como a gente se beneficia Dessa diversidade A performa no início Era um bando de amigos O que De um ponto de vista Facilita o gerenciamento E facilita mesmo Porque imagina Todo mundo já se conhecia Todo mundo é amigo Está junto o tempo inteiro Um xingava o outro E está tudo bem Para resolver um problema Isso começa a ser Um grande problema Porque a empresa Está enviesada Todo mundo Tem a mesma visão Sobre o assunto Todo mundo É a bolha Está dentro da bolha Falou amigo Do tipo assim Galera Olha só Era assim Eu André Rafa Rodrigo Fefe Bruno Enfim A gente Omar Bec Fernandinho A galera que está com a gente Há muito tempo Lucão A gente Ia nos mesmos lugares Tinha os mesmos amigos Fazia as mesmas coisas Tinha as mesmas opiniões Gostava das mesmas coisas Jogava os mesmos jogos Isso para a criatividade Esse é do ponto de vista De gerenciamento Da hora Porque fica fácil Mas o trade-off É muito, muito ruim Que é Eu tenho só um ponto de vista Quando eu dou liberdade Para vocês se desenvolverem E isso é dar liberdade Não no sentido permissivo É no sentido Tipo assim Eu preciso disso Sim Eu como empresa Eu preciso que vocês se desenvolvam Sabe o que é legal De ter Uma equipe diversa Ou uma empresa diversa Eu vejo na área de processo Nós somos quatro Mas nós temos pensamentos Cada um Completamente diferentes É verdade A equipe de vocês é muito legal As personalidades são diferentes E aí o que é legal Quando você está em um lugar Que todo mundo pensa igual Ou um é um líder E o resto só segue E aí não há pensamento Ou vai o efeito manada Sim E quando você está em uma equipe Que todo mundo pensa Vocês vão divergir E isso é muito bom E vai convergir Em um momento Porque todo mundo Todo mundo trabalha E todo mundo faz E conta Mas a gente vai chegar Num consenso A gente vai chegar Em algo que Dê para todo mundo fazer Então é legal Porque você aprende Você só vai aprender Se você tiver um diferente Porque senão Um vai pensar Se você está em uma equipe Que geralmente Um só pensa E o outro só vai Mas acho que o que a Lê Quis dizer também, Léo É que a questão E Samir Quando a gente trabalhava Num ambiente Uma empresa tradicional Que não pensa Em inovação Não pensa Nessas questões E desenvolver pessoas também Desenvolver pessoas Principalmente A gente fica muito fechado Porque a gente não se sente ouvido Você não encontra o espaço Exato Sente que você não encontra Um espaço ali Que você possa emitir Sua opinião Que vai ser considerado Mesmo que Não seja ao todo Porque acho que Ninguém vai estar 100% certo Nem 100% errado Mas essa cocriação Ela ficava muito mais difícil Cara, muito legal Muito legal Eu estou surpreso A gente está sempre Vinha de cima Exato Então manda outro O PDS E quando a gente chegou aqui A gente se surpreendeu Justamente por fazer parte Do processo Exato E pela cultura Porque a gente Está enraizado na cultura Da performance Que massa Por que a gente Também acredita muito nisso E busca Permitir criar Esses momentos E movimentos E essa cultura Aquela famosa Pirâmide da ignorância Que a gente fala Cara 4% só dos problemas Em pesquisas Diz que a alta Executiva da empresa Os altos executivos Da empresa Tem visão Dos problemas reais Só tem visão De 4% Dos problemas Quem tem visão De 100% Do que está acontecendo É quem está no dia a dia Quem está fazendo Acontecer os projetos Quem está desenvolvendo Os projetos Equipe tática E equipe operacional Se você não ouve Eu falo isso Nas palestras Que eu dou para clientes A gente precisa criar Esses espaços E esses momentos Porque se você não ouve Quem toma as decisões É paradoxal Quem toma as decisões Não conhece os problemas E quem conhece os problemas Não tem poder de decisão E não vai ter 100% Poder de decisão Então qual é A única forma Da empresa evoluir É colaborando É dando espaço Você realmente Integrando Você realmente Ouvindo E óbvio Quando você monta Estruturas de agilidade Nos negócios também O business agility Ele tem Isso por trás Porque também Você está criando Times auto-organizáveis Que decisões corriqueiras E decisões do dia a dia Estão empoderadas na equipe Imagina se cada decisão Do dia a dia Tivesse que ficar escalando Até o presidente da empresa Não faz sentido Trava a empresa Trava a empresa Então isso é muito Do que a gente acredita É legal ouvir de vocês Eu queria Puxar uma pergunta Assim É Aí Mais pra durante Esses seis meses Que foram A gente tinha um desenho inicial Que acho que foi Mais ou menos assim Dois meses Mais de auto-estudo Dois meses Ali De shadow Sombra Em projeto Acompanhando o projeto E os últimos dois meses Um ou dois meses Executando já Metendo a mão na massa E tendo essa oportunidade É Esse é o desenho sonho Lá no início É isso que eu falava Tem algumas áreas Que isso aconteceu mais Mas pra mim foi ótimo Pra você foi mais Desde o início Eu queria ouvir assim A pergunta é Como é que foi Esse espaço Essa combinação Entre estudar E colocar A mão na massa Tiveram oportunidades De colocar a mão na massa Por que foi diferente De um Sei lá De uma escola Onde você não tem Projetos reais Você cria Cases fictícios Ou você estuda Mas Esse é o desenho A hipótese É que o programa Dá certo Porque você tem Desafios de negócio E consegue colocar As pessoas Como é que foi isso Pra vocês? Acho que é exatamente isso Você quer? Pode falar Então comigo Como que aconteceu? Desde o início O pessoal Me deixava Muita vontade Pra eu estudar Então a gente tinha As reuniões ali De equipe E tudo mais Mas o tempo Ficava livre Pra eu estudar Quando foi no segundo mês Eu falei assim Gente Eu preciso estar A par do que está acontecendo Isso E aí eu mesma Fui lá Falei Ju Me coloca em Todos os checkpoints Que você tiver Todas as reuniões E o que tiver Você vai me mandando Ah tem board Que eu posso passar Aqui pro Mural Fazer a transcrição Ali do que aconteceu No evento Tem Então passa aqui Que eu vou fazendo E fui pegando Pequenas atividades Nesse sentido Mesmo sem estar Atuando nos projetos Ali pro segundo Terceiro mês É tipo o Daniel Sam Pintando a cerca Exatamente Mas é isso É Começa com um tijolinho De cada vez E fui Nesse movimento E aí depois Passei pra shadow Então dos projetos Já com a atuação Mais real Ali Estando integrada Com a equipe E eu acho que isso Foi um ponto Importante aqui Pra salientar Pra vocês Porque quando a gente Já tá integrado Com a nossa equipe Eu acho que tudo Fica mais fácil As coisas fluem De uma outra forma Entendeu E aí depois Fui pegando shadow E tudo mais E aí foram me dando projetos Pequenas ações Ali dentro De projetos De empresas grandes Pequenas Enfim Variados projetos Ali que eu pude Colocando mais a mão Na massa Eu acho que o maior Desafio Nesses seis meses Em questão De tanto de evolução De habilidades técnicas Quanto comportamental Pra mim Foi a questão Do sentimento De segurar a emoção E não deixar Essa parte Atrapalhar O meu desenvolvimento Ali das minhas Mas qual o sentimento? Ansiedade Nervosismo Entendi Inteligência emocional mesmo Exato O sentimento de Talvez não esteja Me adequando Mesmo estando tudo certo Sabe assim? Então esse medinho ali Sempre vem por trás Caramba Mesmo você receber Nenhum feedback negativo Você mesmo se cobrava Ou se preocupava De autocobrança Muito excedente Assim Eu acho que O pessoal da geração Z De modo geral Por serem a geração mais nova Que já nasceram Com a tecnologia na mão Basicamente A gente sente Dessa forma Sabe? Como se fôssemos Obrigados A saber tudo Carol, cara Muito legal Isso que você está trazendo Porque a gente já falou Algumas vezes O quanto essa autocobrança É prejudicial Cara Porque é legal Você reconhecer isso Pergunta rápida Assim Desses dois momentos Onde você acha Que aprendeu mais? A fase que você estava lá Só estudando Ou essa fase final Que você estava já Mão na massa Metendo a mão na massa Mão na massa totalmente De longe Porque quando a gente está Só estudando Você vai ver ali os conceitos O conceito de teoria É muito importante Sim Mas é muito diferente Da realidade Quando a gente está falando Do mercado brasileiro De empresas De negócios brasileiros Aí que o negócio Escala de uma outra forma Porque não é O que está escrito ali Na teoria Não é tudo By the book Exato Temos que adaptar Temos que ter a experiência E o know-how Para saber lidar Com esses negócios Cada cliente É uma situação Cada cliente Cada caso É um caso Então eu acho Que isso de ir lá Colocar a mão na massa E falar Não, isso aqui No exercício Estava, sei lá Cinco post-its No quadro É quando você vai pegar Um mural De um cliente real Você tem 300 É da hora Teoria é teoria Trimiatriz Jogo é jogo E você, Lê Como é que foi Essa experiência A Lê já foi Para o campo de jogo Já entrei Isso foi muito bom Para mim Porque eu cheguei Na performance Estudei cerca de um mês O Will já começou A me colocar Nas reuniões E falou Daqui a pouco Eu acho que Um mês e meio Eu já estava fazendo A reunião de vagas E alocações Eu participei De uma, duas A terceira Ele falou Manda ver Boa Então Para mim Foi um aprendizado Enorme Porque Aí chegou a área De processos Que é uma área Que a gente passa Engenharia de dados A gente conhece Mas nem tanto É igual Ela falou Você faz um desenho De projeto De processo Fala Nossa Aqui vai bacaninha Início Meio e fim Beleza Você joga Você vai montar A estrutura do negócio Você fala Nada Você precisa Entender o cliente Mas isso Meninas Acontece com a gente Também Com toda a experiência Que a gente tem Tem hora Que a gente se depara Com situações De projeto Claro que o tempo Vai passando Você vai criando Cases O que a gente chama De repertório Então quanto maior O seu repertório Você aprende A se comportar Até diante Do incerto Quando eu era Estava no início Da carreira A mesma coisa Estava acostumado A programar Escrever Aí de repente Cai num projeto Para fazer cálculo De imposto De substituição Tributária Na zona franca De Manaus Olhando Regime De exceção De produto Meu Deus Gente Mas peraí Onde estava escrito Isso no livro Eu achei Que era só Matemática Eu achei Que era só Pegar a alíquota De imposto Dividir por um menos E chegou no valor É isso Então você vai criando Repertório Casca E ao longo E como é que a gente E como é que a gente Observava isso Do nosso lado Aí estou dando Para vocês agora O contraponto Era justamente Vendo Não era o seguinte Eu não queria Eu não estava preocupado Quando eu falei Até falei para vocês Do tipo assim Da competição Vocês estão competindo Mas vocês estão competindo Com vocês Eu não estava Eu não quero saber Se você é melhor que ela Eu quero saber Se você é melhor Que você ontem Se você é melhor Do que a lei Que começou O forma Era isso que eu estava Interessado No final Foi o que a gente Pergunta O que você aprendeu O quanto Cada um conseguiu Se desenvolver Esse é o ponto Se você É passível De desenvolvimento Conseguiu absorver Agarrou essa oportunidade Ou não Acho que esse é o ponto E isso Quando a gente Quando a gente fala assim Independente De idade Sexo Se está em transição De carreira Se é Primeiro emprego Pista É o que a gente fala Assim Cara A gente precisa ver Quanto de pista Que essa pessoa tem Cara Até onde dá Para ir apertando Para tirar o melhor Da pessoa E todo mundo tem seu limite E está tudo certo É esse outro ponto Que é importante Ficar claro Não é todo mundo Vai reagir Da mesma maneira O que foi Surpreendente Para mim Na turma E quando Vocês viram Quanto eu falei Disso No dia Lá Da formatura É que Todo mundo Com muita capacidade Só tinha gente Pô Lá Vocês fizeram Aquele processo Final Para funilar Só piorou O negócio Entendeu Do tipo assim Gente E do tipo assim Foi meio que Um top down Apesar de vocês Me conhecerem Saber que Eu nem me envolvo Muito nisso Eu falei Não Todo mundo Não Galera Não faz sentido Porque aí Fere até o nosso O nosso Propósito De desenvolver Pessoas Para construir O futuro Cara A regra Não era ficar Com a metade Puta Foi muito bom Cara As pessoas Que a gente Que a gente Não absorver Vão brilhar Em qualquer outro lugar Eu tenho certeza Disso E muito Falei As pessoas Que não ficaram Com a gente Eu não sei Se foi Um adeus Eu acho Que foi só Um tchau Já já A gente se vê Entendeu Porque eu sei Que são pessoas Muito boas E aí eu queria Agora que a gente Fosse lá No finalzinho Como é que ficou A ansiedade De vocês É pra acabar Com o coração Eu sabia Um no começo Outro no final Eu sabia Eu ia ler Tendo apoio Pegando a mão Né amiga Porque realmente Eu entendo E até nisso Quer ver um feedback Positivo A gente sabia O estresse Que vocês Estavam vivendo A gente tentou De toda maneira Amenizar Avisar isso Mas eu mesmo Falei pra galera Falei Esquece Tá todo mundo Mega pressionado Sabe por que Que eu já comecei A criar essa Essa visão Na galera Que tava todo mundo Muito pressionado Porque eu imaginei Que naturalmente A performance De vocês No dia a dia Ia cair Eu tô com uma carga Emocional muito forte Em cima de mim Tá acabando Meu programa de estágio Eu tenho que fazer Um trabalho Pra apresentar Eu vou focar No trabalho Minhas entregas Do dia a dia Vão cair De qualidade E tá tudo bem Isso não aconteceu Não Vocês conseguiram Tocar o dia a dia Acho que muito Pelo contrário Né Isso A gente foi com medo De falar Não Agora estamos no final Agora que a gente Precisa arregaçar Agora ou nunca Entende o que eu te falei Que é pista É isso É isso que a gente mede O espaço que a pessoa tem Seria normal Se a performance De um de vocês Tivesse caído Isso não seria um problema Você não ia ser julgado Ou avaliado Por duas semanas de trabalho Não Eu tô convivendo com você Há sete meses A gente estendeu Um mês do programa A gente estendeu Um mês justamente Pra gente ter mais tempo De avaliar vocês E todo mundo Foi muito bem Né Mas do ponto de vista Assim Como é que era Quando tava Você e você Né Do tipo Qual era o sentimento Que vocês estavam Naquele momento Nossa Tava confiante Do tipo assim Não, eu tenho certeza Que eu vou ficar Não Nem um pouco Jura Não tava Nem um pouco Só tinha eu Eu fiz vários cenários Assim na minha cabeça Cenário A Vai dar tudo certo Cenário B Vou ser demitida Cenário C A proposta talvez Não me agrade Então fui desenhando Vários cenários Assim, sabe Mas o que mais me pegou Eu acho que foi Com certeza o psicológico Aham Mas pra mim Foi poder Retribuir Tudo aquilo que eu passei Em seis meses Porque por mais que você Esteja ali Pressionado Né Trabalho Finalização Do programa de estágio Tinha um sentimento De que Meu Eu tive seis meses Pra estudar Sabe assim E quando você Pega aqueles seis meses Seu Pra Que foi o Vocês deram a opção Da gente em dez minutos Diluir tudo Que a gente Pelo menos explicar O que a gente fez Nesses seis meses Treinando capacidade Sim E aí a gente A gente Pegar a nossa trajetória Fez uma análise ali E falar Fez muita coisa Aí eu pensei assim Se tudo der errado Já deu certo Já deu muito certo Olha o que eu aprendi Porque Eu aprendi demais Eu não Eu falei assim Se acontecer De eu sair da performance Eu vou sair Completamente diferente Diferente Exatamente Experiente na área Porque eu botei a mão na massa Não completamente Né No nível do Zeca Um dia eu chego lá Mas Vai passar De olhar e falar assim Eu sei do que esse cara Tá falando Sim Então E o caso do Zeca Você tem uma baita Todos nós temos Uma baita admiração Pelo Zeca E o Zeca É um que também Não teve nenhum privilégio Na infância Veio de baixo Brigou pra caramba Também Olha a posição que ele chegou O Zeca hoje é diretor Da empresa Do tipo assim Qual que é o recado Né galera E eu já deixei Cara Não adianta falar pra mim Assim Ah não dá Eu sei que dá Dá Eu sei que dá Vocês sabem dessa história Eu já falei algumas vezes Minha mãe era babá E meu pai trabalhava No caso do Porto Eu não tô dizendo que é fácil Não Não é isso Agora Dizer não dá Aí também é muito Dá Vamos ter que ralar um pouco mais Vamos ter que trabalhar De dia Eu trabalhei o dobro Eu trabalhei Eu trabalhava de dia E estudava à noite Não é fácil Não é fácil Também Mas dá Dá Aí Sabe O que que eu fazia Né E o que que eu tento trazer Pra performa E eu acho que a gente tem conseguido Fazer isso Porque a equipe é muito boa Puta cara Já que é difícil Vamos fazer isso ser divertido É Vamos fazer isso ser engraçado Vamos deixar isso mais leve Né Do tipo assim ó O que que eu ganho Implantando um clima de terror Na empresa Se a gente passa Não sei se vocês já pararam Pra raciocinar A gente passa mais tempo acordado Com a galera do trampo Do que com a família Sim E olha que a família eu escolhi A galera do trampo Não Né A galera do trampo Foi juntando aí A gente passa mais tempo acordado Junto Do que com a nossa família Sim Cara A gente vai ter que fazer isso ser legal E trabalhar Qual é a outra Trabalhar da trabalho Sim Né Trabalhar da trabalho A gente em alguns determinados momentos A gente diverge Sim E é na E eu preciso Não Eu preciso que isso aconteça Você só vai crescer nas divergências Não tem jeito Né Como é que a gente faz a divergência ser legal Né Como é que a gente faz A convivência do dia a dia ser legal Né É Não é indo no bar tomar cerveja Aquilo ali é consequência Né A convivência ser legal É o que? É todo mundo Ter a tranquilidade Que tem espaço pra errar Tem espaço pra perguntar Tem Não tem hierarquia Né Você pode tirar uma dúvida direto com o Samir Você não precisa Não, peraí O Samir Então eu preciso falar primeiro Dar um e-mail pra agendar Aí depois eu falar com o fulano Pra depois falar com o fulano É estranho, né Quando eu Às vezes entra alguém novo Que ainda Não, porque eu não sei se podia Exato Exato Não precisa dar um belisco na minha bunda Igual o Fernandinho faz Mas também É É Essa ausência Não pode Não, não pode Tava até pra comunicar isso aí Formalmente Quer avisar uma galera Tem que avisar um pessoal aí Tem que avisar um pessoalzinho Mas quando a gente fala da ausência de hierarquia Da autonomia com responsabilidade Quando a gente olha todos os valores que estão na nossa intranet Aquilo ali não é uma historinha Não Aquilo ali é a forma que nós encontramos em comum acordo Porque aquilo não é uma decisão só do Samir Não é uma decisão do André Foi uma decisão de todo mundo E toda a liderança da empresa hoje participou daquilo ali Zé já tava junto Mabi já tava junto Nós três, obviamente Eu não me engano se o Léo já tava Quando a gente fez Eu acho que o Léo e o Neto ainda não estavam Mas Thalia tava presente Né A Cris tava presente Quando a gente criou aquele Aqueles valores da empresa Né O que a gente acredita Foi a forma que a gente encontrou De tornar Ó Esse é o conjunto de coisas que a gente acredita Que vão fazer o nosso dia a dia ser mais suave Sim Né E realmente fazem, né Eu acho que o que a gente também teve Nessa última fase do programa É muita transparência Sabe? Uma coisa que até me surpreendeu Porque o pessoal não ficava aterrorizando a gente Ou falando Olha, o estágio de vocês vai acabar semana que vem E aí? Ninguém ficava fazendo esse tipo de coisa Muito pelo contrário Eles marcaram pontos com a gente De reuniões Pra conversar Literalmente Pra conversar Sabe? Pra saber Ó, Carol Como é que você tá se sentindo? Ó, Lê Como é que você tá se sentindo? Entendeu? E a gente leva do forma, né E da performa Eu tenho como base na minha vida O estudo E o programa forma Ele é isso O estudo ele muda Ele transforma E ele te dá oportunidades Ele cria oportunidade Ele abre porta E ninguém te tira isso É, o conhecimento é seu Ninguém te tira isso Né Eu venho de Samir conhece um pouco da minha história Eu venho de uma linhagem Em que todo mundo de casa Era empregado doméstico E quando fazia 12 anos Você ia pra filha da Exemplo, eu com 12 anos Fui pra Filha da patroa da minha mãe Você literalmente Era doado para o filho Conforme nasceu Uma menina numa família A tradição era trabalhar Como é que se quebrou isso? Como é que quebra isso? Uma educação É, não tem jeito Educação muda Transforma Da oportunidade A maior revolução Que uma pessoa pode fazer E isso eu digo Pra gerações, né Quando Dependente de classe De credo Qualquer coisa A maior revolução Que você faz Na sua vida E na vida do outro É estudo A pessoa que nasce Eu Né, vou dizer um pouco Da minha história Eu nasci numa periferia Filha de nordestinos Né Do semiárido baiano Numa situação Muito cruel ali Onde a gente vivia Como é que mudou isso? Estudo É A maior revolução Que eu fiz na minha vida Foi estudar Você quer mudar o mundo? Começa por você Isso aí O que você quer ver Eu acredito Exatamente O que você quer ver No outro Começa de você Com chave de ouro A performa O que você quer ver O que você queria ver É o que eu encaro hoje Eu converso muito com o Zé E o que a gente vê O que eu queria ver No meu candidato Queria ver isso Então começava nele Então vinha dele pra mim Então se você quer ver mudança Começa de você Então a performa Começou com a gente A partir do momento Que ela não deu só A oportunidade Porque não basta Dar a sua oportunidade É igual você falou Como é que você Dá uma oportunidade Pra alguém que não tem Internet em casa Pra alguém que não tem Um aparelho legal Pra poder trabalhar E aí começa Bons desafios Bons desafios Obrigado Por compartilhar Nossa Foi muito legal Nós que agradecemos Eu queria Eu queria Apesar do bate-papo Ter sido com vocês duas Esse bate-papo Pra mim Ele é o encerramento Ele é o encerramento Do forma Eu como líder da empresa Preciso agradecer Muito Por vocês terem proporcionado De novo Vou repetir O melhor grupo De pessoas Que eu já vi em ação Cada um na sua área Mas o que vocês ensinaram Pra gente Também foi muito valioso E o sentimento Que a gente queria ler Era exatamente esse Cara O conhecimento é seu A partir de agora Você tem algo Você tem algo Os 10 tem algo Que ninguém Mais Ninguém Consegue tirar Eu consigo tirar um braço seu Seu conhecimento Não, não Eu tô falando Um conhecimento Você não consegue Isso e isso Eu acho que ainda É subestimado Pelas pessoas Tipo assim Também acho Eu vou ficar aí Me matar estudando E ninguém vai me dar Uma oportunidade Não tô dizendo Que o mundo é fácil Beleza Eu tô ciente disso Mas conhecimento É necessário É o caminho Parabéns Pelo que vocês Atingiram O mérito é de vocês Todos Né E obrigado Por compartilharem A história com a gente E mais obrigado ainda Por terem topado Continuar com a gente Né Agora a gente entra Numa nova Numa nova jornada E muito provavelmente Ano que vem Vocês vão acabar sendo Parte do Da nova turma Que tá vindo Pra gente ajudar A mentorar A galera Que tá vindo Pro próximo Pra próxima leva De forma De formers Que não vai acontecer Beleza? Obrigado 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 pessoal Valeu 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 Obrigado Lê Beijo Galera E você Que ficou com a gente Até o final Já sabe Rolê tudo Curte Compartilha Se inscreve no canal Lembra que eu falei Toda vez que você Dá um like Aí você ajuda O conhecimento Se inscreve Fica atento Também nas nossas Redes sociais Exatamente Se você também Quer fazer parte Do Forma Fica atento Que a gente A partir do ano que vem Vai começar a divulgar Aliás Eu nem sei ano que vem Quando vai sair esse episódio Que a gente já tá No final do ano Gravando Então curte Compartilha Spotify Quem quiser fazer uma pergunta Para as meninas Bota aí no comentário Que a gente faz chegar Tamo junto Galera PQP Performa que pode Porque você pode Se formar Um abraço galera Valeu Valeu Tchau 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 Tchau